Olá pessoal, seja todo bem-vindo nessa live, mas hoje estou passando rapidinho para fazer o convite no outro canal que eu abri, que é de música de meditação, por favor se inscreva lá, todos vão ser bem-vindos live lá é direto, 24 horas, eu paro uma, mas inicio a outra, as pessoas que sofrem de problema para dormir, eu tento ajudar através de música, beleza? e espero vocês lá também no meu outro canal novo, eu estou deixando um link aqui embaixo do vídeo, descrição, comentário fixado e no bate-papo aí do lado, tá bom? espero que todos gostem dessa live e vamos lá para a live, valeu pessoal! Foi Deus Que colocou você na direção Que fez soar as notas da canção Que compas a nossa história de amor Foi Deus Que fez nascer um brilho de um olhar Que fez um beijo nosso amor Calar O som que faz a dor da solidão Só você É quem me faz sonhar, me faz querer Só você É quem consegue me entender Só você O que quero pro meu coração Eu 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 te amo Como eu te quero Como eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te quero assim Como eu te amo 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 Acaso encerrado, mas o meu coração ainda está do seu lado Eu não sei o que faço pra me dividir, não quero mais você, mas você está em mim O meu peito ainda chora por você Pra mim eu já diria que isso é caso encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu não sei o que faço pra me dividir, não quero mais você, mas você está em mim O meu peito ainda chora por você Pra mim eu já diria que isso é caso encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu não sei o que faço pra me dividir, não quero mais você, mas você está em mim O meu peito ainda chora por você Pra mim eu já diria que isso é caso encerrado Mas o meu coração ainda está do seu lado Eu sempre falo que tem músicas que são feitas apenas por um período, por um ano E olha lá, mas tem canções que são feitas pra eternidade Pra se apaixonar Sou o que sou Por esse amor Por te querer te amar Sou vazio sem você Não vou deixar de te amar Volta e traz meus sonhos Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Se lembre o quanto amei você Se lembre o quanto amei você Volta se ainda me ama Volta pra um coração Que parte do frio da solidão Se lembre o quanto amei você 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 Eu te conheci Que me amava Que me adorava E me queria Um dia Um dia perto de você Me adorava e me queria Um dia perto de você Um dia perto de você Me adorava e me adorava Um dia perto de você Um dia perto de você Estrela é a cadeia que brilha no céu O sonho envoltado, meu doce de mel Sol da minha vida, meu amanhecer Estrela cadente que me faz viver Por isso vem pra cá, preciso te amar Vem fazer amor, vem me dar calor Vem me enfeitiçar, vem roubar um beijo Vem me dar prazer, nesse meu desejo Estrela mais bonita, a luz da lua iluminou O brilho dos meus olhos por você se encantou Por isso vem pra cá, preciso te amar Vem fazer amor, vem me dar calor Vem me enfeitiçar, vem roubar um beijo Vem me dar prazer, nesse meu desejo Por isso vem pra cá, preciso te amar Vem fazer amor, vem me dar calor Vem me enfeitiçar, vem roubar um beijo Vem me dar prazer, nesse meu desejo A estrela mais bonita, a luz da lua iluminou Do brilho dos meus olhos por você se encantou Por isso vem pra cá, por isso vem pra cá, preciso te amar Vem fazer amor, vem me dar calor Vem me enfeitiçar, vem roubar um beijo Vem me dar prazer, nesse meu desejo Vem pra cá, preciso te amar Vem fazer amor, vem me dar calor Vem me enfeitiçar, vem roubar um beijo Vem me dar prazer, nesse meu desejo Vem pra cá, preciso te amar Vem fazer amor, vem me dar calor Vem me enfeitiçar, vem roubar um beijo Vem me dar prazer, nesse meu desejo Vem me enfeitiçar, nesse meu desejo Vem pra cá, preciso te amar Vem me enfeitiçar, nesse meu desejo Vem me enfeitiçar, nesse meu desejo Vem me enfeitiçar, nesse meu desejo Um toque de mão Um só coração A força de um olhar Que invadiu o meu ser Tomou conta de mim Que fez renascer A chama desse amor Dois corações Dois corações Juntos mais distantes Terra e mar Uma luz e as estrelas Somos dois amantes Sem perceber Que esse amor Invadiu o meu ar Mudou de vez Mudou de vez Meu caminho Sol da manhã Luz do meu ser Traz os meus sonhos Me ajude a viver Sem perceber Esse amor Esse amor Invadiu o meu ar Mudou de vez Meu caminho Sol da manhã Luz do meu ser Traz os meus sonhos Me ajude a viver Ei, 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 ei Limão com medo Lipão com medo Air 외ơi Invadiu o meu ser Tomou conta de mim E fez renascer a chama desse amor Dois corações juntos mais distantes Terra e mar Como a lua e as estrelas somos dois amantes Sem perceber que esse amor invadiu o meu ar Muda onde vês meu caminho Sol da manhã, luz do meu ser Traz os meus sonhos e ajude a viver A viver Sem perceber que esse amor invadiu o meu ar O meu ar Muda onde vês meu caminho Sol da manhã, luz do meu ser Traz os meus sonhos e ajude a viver Deixe o tempo passar Que meu coração vai saber Deixe o tempo passar Que eu aprendo a viver sem você Eu me enganei, eu pensei que você fosse diferente Eu me enganei, não vou mais ser o que sou daqui pra frente Eu me enganei, eu queria a vida inteira pra nós dois Você não merece o amor que eu te dei Não devia te querer, agora eu sei Mas quem sabe a vida vai te ensinar E vai ser tarde pra você me procurar Deixa o tempo passar, que meu coração vai saber Deixa o tempo passar, que eu aprenda a viver sem você Deixa o tempo passar, que meu coração vai saber Deixa o tempo passar, que eu aprenda a viver sem você Limão pro mel, é muito mais paixão Eu me enganei Mas no fundo até que eu te agradeço Eu me enganei E se alguém falar de ti, não te conheço Eu me enganei Boa sorte pra você e muito mais Nunca mais Nunca mais eu vou me dar, como eu me dei Nunca mais Nunca mais eu vou sonhar, como eu sonhei Nunca mais Mas a vida põe as coisas no lugar E outra pessoa um dia chega pra ficar Deixa o tempo passar, que meu coração vai saber Deixa o tempo passar, que eu aprenda a viver sem você Deixa o tempo passar, que meu coração vai saber Deixa o tempo passar, que eu aprenda a viver sem você Deixa o tempo passar, que eu aprenda a viver sem você Deixa o tempo passar, que meu coração vai saber Deixa o tempo passar, que eu aprenda a viver sem você Deixa o tempo passar, que eu aprenda a viver sem você O meu coração vai saber Deixa o tempo passar, que eu aprenda a viver sem você Limão com mel Porque tem que ser assim Cada noite é tão ruim Eu e o travesseiro Tanta solidão Madrugadas mal dormidas Pensando em você Quero os seus abraços Vem me aquecer O frio perde o teu calor Sem você comigo meu bem não dá Somos carne e lúria Calma gênia Preciso te ver Contigo já chorei demais Não sabe a falta que você me faz Volte pra mim Devolva minha paz Ainda sou aquele que te dar amor Ainda sou aquele apaixonado Entenda por favor que minha vida é do seu lado Será que ainda há tempo pra gente se amar Vamos recomeçar Vamos unir dois corações Que o destino quis nos separar Não vou dizer adeus jamais Limão com mel Limão com mel Limão com mel Não sabe a falta que você me faz Não sabe a falta que você me faz Não sabe a falta que você me faz Se separar Não vou dizer adeus jamais Não vou dizer adeus jamais, não Não vou dizer adeus jamais Jamais Me lembro bem o dia, hora e o lugar Que eu fiquei ligado em você Me aventuei, mas não quis me arriscar Eu só pensei no prazer Logo depois vi que era tarde demais A tentar fugir de você Eu me envolvi, não consegui disfarçar E o impossível aconteceu Mas se meu destino te pôs em meu caminho Meu Deus, quem sou eu pra evitar? Hoje eu quero ser teu homem, diga Até meu sobrenome apagar De vez o teu passado escrever O futuro do teu lar Me aceite apenas um pedido E vem então viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar Eu que lutei pra me impedir de gostar No primeiro beijo No primeiro beijo eu me perdi Daquele exato momento pra cá Eu já não mandava em mim Mas se meu destino te pôs em meu caminho Meu Deus, quem sou eu pra evitar? Meu Deus, quem sou eu pra evitar? Te amar Hoje eu quero ser teu homem, diga Até meu sobrenome apagar De vez o teu passado escrever De vez o teu passado escrever O futuro do teu lar Me aceite apenas um pedido E vem então viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar Hoje eu quero ser teu homem, diga Até meu sobrenome apagar De vez o teu passado escrever O futuro do teu lado Me aceite apenas um pedido E vem então viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar Eu juro que o teu passado Eu juro que o teu passado Eu juro que o teu passado A gente se encontra, é bom demais, perda da loucura que você me faz Tome amor, tome amor, tome amor no meu peito E faltou meu, essa praça vai chutar mais uma vez Tanto tempo sem te ver, o meu dia sem você, tá tão vazio Tô tentando aceitar, toda noite sem te amar, faz tanto frio Por que não me telefona, quero ouvir a sua voz Fala que ainda me ama, diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar, viver longe de mim Nem sei nem explicar, como tudo começou No meio da multidão, teu olhar, o jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo, mas não deu pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra, é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Me tome amor, me tome amor, me tome amor no meu peito Por que não me telefona, quero ouvir a sua voz Fala que ainda me ama, diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar, viver longe de mim De mim Não sei nem explicar, como tudo começou No meio da multidão, meu olhar, o jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo, mas não deu pra fugir desse amor Amor Porque cada vez que a gente se encontra, é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor, me tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Me tome amor, me tome amor, me tome amor no meu peito Hoje, cada vez que a gente se encontra, é bom demais É tanta loucura que você me faz Me tome amor, me tome amor no meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar E tome amor, me tome amor, me tome amor no meu peito 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 Imagina do tempo, minha filha, chora Sozinho a noite no meu quarto, num dia de sábado pensando em nós Sou eu aqui descansolado, um eco fechado ou só com uma voz Agora eu queria que o tempo voltasse Pra provar o quanto eu amo você Lembro daquele sábado que a gente fez Saímos como dois bobos no primeiro mês A gente se entregou um pro outro Fizemos amor Tudo sem pensar Louco pra se amar A lua foi testemunha do nosso prazer E as estrelas do céu foram públicas Até o amanhecer E agora me encontro aos prancos Minhas lágrimas caem Minha alma reclama por ti Quer te ver Te ganhei Maquina do tempo Traz de volta Quem eu tanto amei Maquina do tempo Minha vida chora Maquina do tempo Traz de volta Meus tempos Quando a minha rainha voltar Pode tudo parar Pode o mundo acabar Direto 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 Maquina do tempo, minha vida é chorar Maquina do tempo, traz de volta meus tempos e rei Quando a minha rainha voltar, pode tudo parar Pode o mundo acabar Maquina do tempo, traz de volta quem eu tanto amei Maquina do tempo, minha vida é chorar Maquina do tempo, traz de volta meus tempos e rei Quando a minha rainha voltar, pode tudo parar Pode o mundo acabar Eu morrei Infeliz Maquina do tempo Maquina do tempo, minha vida é chorar Maquina do tempo, traz de volta meus tempos e rei Maquina do tempo, minha vida é chorar Maquina do tempo Maquina do tempo, traz de volta meus tempos e rei Maquina do tempo, traz de volta meus tempos e rei Maquina do tempo, traz de volta meus tempos e rei Olha meu amor há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você aí longe de mim Olha meu amor mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci ou fingindo de viver Se eu soubesse amor onde você está E um foguete eu iria te buscar Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e a dor no peito Sou o homem da lua, minha vida é te amar E salvou tua terra um dia por teus beijos Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e a dor no peito Sou o homem da lua, minha vida é te amar E salvou tua terra um dia por teus beijos Irmão Conéu Essa é pra se apaixonar Olha meu amor há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você aí longe de mim Olha meu amor mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci ou fingindo de viver Se eu soubesse amor onde você está E um foguete eu iria te buscar Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e a dor no peito Sou o homem da lua, minha vida é te amar E salvou tua terra um dia por teus beijos Sou o homem da lua, minha vida é te amar Sou o homem da lua, minha vida é te amar Longe do seu coração e a dor no peito Sou o homem da lua, minha vida é te amar E salvou tua terra um dia por teus beijos Por teus beijos Limão com mel E salvou tua terra um dia por teus beijos Apaga essa tristeza que está no seu peito Apaga as marcas de amores que só te fizeram infeliz Tenha volta por cima e esqueça tudo o que passou Aperte paus e toque o seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Me entrego por inteiro a você Com Dave nossas vidas vai acontecer É só aberto a play para mim Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida Apague essa tristeza que está no seu peito Apague as mágoas de amores que só te fizeram infeliz Tenha volta por cima e esqueça tudo o que passou Aperte paus e topo no seu coração Agora escuta vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Me entrego por inteiro a você Com Dave nossas vidas vai acontecer É só aberto a play para mim Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida Play em Corpo de Grava Play em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida Play em Corpo de Grava Meu nome no seu coração Play em Corpo de Grava Ficarei gravado pra sempre na sua vida Play em Corpo de Grava Mais uma pra tomar conta do seu coração Irmão Comel Difícil entender O mundo sem você Não dá nem pra tentar A gente se encontrou Se amor e se gostou Não dá pra separar E o jeito de pensar Nos gestos mais banais Nós dois somos iguais O sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor Já fez de nós Só viverão A rima mais perfeita Da canção A vida é mais bonita Com você perto de mim E um coração pequeno Num amor tão grande assim Eu quero só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Nos desejos, nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é todo seu Não quero te perder Que sentido tem o mundo inteiro Sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre em minha vida Eu acho que esse amor Já fez de nós Só viverão A rima mais perfeita Da canção A vida é mais bonita Com você perto de mim E um coração pequeno Num amor tão grande assim Eu quero só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Nos desejos, nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Não arranque do meu peito Esse amor Que é todo seu Que é todo seu Não quero te perder Que sentido tem o mundo inteiro Sem você Eu não quero me enganar Vem comigo no clima da paixão Eu, você e limão com mel Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha Tá escancarado o coração Louca pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que amo tanto Seu olhar me faz querer Me entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno E embriagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim Tô te esperando O meu coração só quer você Só quer você Quantas vezes quis me envolver Mas tenho medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha Tá escancarado o coração Louca pra viver uma paixão Louca pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez Louca pra viver uma paixão A você que amo tanto Volte pra viver uma paixão Volte pra mim tô te esperando O meu coração só quer você Só quer você A você que amo tanto Seu olhar me faz querer Entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno E embriagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim tô te esperando O meu coração só quer você O meu coração só quer você O meu coração só quer você Quero provar do teu veneno E embriagar no teu prazer Incendiar meu corpo inteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Volte pra mim tô te esperando O meu coração só quer você Só quer você O meu coração só quer você Uh-uh-uh 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 Player Ouvi dizer que você Ainda pensa em mim Tudo acabou O tempo passou E eu não esqueci aqueles momentos, momentos que vivemos Eu e você, um amor tão lindo, que jamais poderia ter fim Penso em você, todo momento, quando ouço o som de uma canção Que tem a ver com nossas vidas, nisso tem de haver uma explicação Há de existir alguma solução para nós dois Pra refletirmos a força do amor que existe em nós E eu fico só, pensando, só com você, sonhando Viajando em tantas emoções, só pra conseguir teu coração outra vez Diga que me adora, volta pra mim, não demora Tudo força só pra ter você, vem de praça pra junto de mim Pra junto de mim Penso em você, todo momento, quando ouço o som de uma canção Que tem a ver com nossas vidas, nisso tem de haver uma explicação A desistir alguma solução para nós dois Pra refletirmos a força do amor que existe em nós Eu fico só, pensando, só com você, sonhando Viajando em tantas emoções, viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração outra vez Diga que me adora, volta pra mim, não demora Tudo força só pra ter você, vem de praça pra junto de mim E eu fico só, pensando, só com você, e eu fico só E eu fico só, pensando, só com você, sonhando Viajando em tantas emoções, só pra conseguir teu coração Diga que me adora, volta pra mim, não demora Tudo força só pra ter você, vem de praça pra junto de mim Tá junto de mim Vem viver viagens e emoções Tá junto de mim Viagens e emoções, viagens e emoções Vem viver viagens e emoções Ai amor, limites da paixão Ai amor, limites da paixão Vive meu coração Esperando você aqui Ai amor, viver não posso mais Distante de você Continua, não sou capaz Ai amor, limites da paixão Vem viver viagens e emoções Ai amor, limites da paixão Ai amor, viver não posso mais Distante de você Continua, não sou capaz Eu queria uma chance Pra levar nosso romance A um altar e se casar Desfrutar nossos desejos Mergulhar entre mil beijos Mergulhar entre mil beijos Deixa o tempo passar Vem viver viagens e emoções Ai amor, limites da paixão Vem viver viagens e emoções Vem viver viagens e emoções Distante de você Distante de você Distante de você Continua, não sou capaz Eu queria uma chance Pra levar nosso romance Ao altar e se casar Desfrutar nossos desejos Mergulhar entre mil beijos Deixa o tempo passar Eu queria uma chance Eu queria uma chance Pra levar nosso romance Ao altar e se casar Desfrutar nossos desejos Mergulhar entre mil beijos Deixa o tempo passar Descansar Descansar Desde mil beijos Amém. 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 Não dá mais pra viver sem teu calor, assim não dá, não dá mais pra fugir da solidão, assim não dá, preciso te encontrar aonde for, só não dá mais pra viver sem teu amor. Amém. 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 Quero te ouvir Liga logo pro meu telefone Diz que me ama Olfato ainda sinto O teu cheiro ainda está em mim Fala, vai, eu quero o mel dos teus beijos Adoço a minha boca Fato, quero te abraçar Quero sentir o teu calor Te amo Cinco sentidos Meio pra te amar Em nome do meu coração Cinco sentidos Me faz despertar Loucura, cura, ser do chão Você é tudo em minha vida Cinco sentidos Meio pra te amar Em nome do meu coração Cinco sentidos Me faz despertar Loucura, cura, ser do chão Você é tudo em minha vida Você é tudo em minha vida Visão, quero te ver Olhar bem lá no fundo dos teus olhos mais uma vez Audição, quero te ouvir Liga logo pro meu telefone Diz que me ama Olfato ainda sinto O teu cheiro ainda está em mim Fala, vai, eu quero o mel dos teus beijos E a nossa minha boca E a nossa minha boca Tato, quero te abraçar Quero sentir o teu calor Te amo Cinco sentidos Cinco sentidos Tenho pra te amar Em nome do meu coração Cinco sentidos Me faz despertar Loucura, cura, ser do chão Você é tudo em minha vida Cinco sentidos Tenho pra te amar Em nome do meu coração Cinco sentidos Me faz despertar Loucura, cura, ser do chão Você é tudo em minha vida Você é tudo em minha vida Cinco sentidos E deixa aqui sozinho de uma vez Esquece tudo que a gente fez O nosso amor Diz Pra mim que tudo foi só ilusão Que nunca me entregou o seu coração Nem seu amor Nem seu amor 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 E deixa aqui sozinho de uma vez Esquece tudo que a gente fez O nosso amor Diz 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 Pra mim que tudo foi só ilusão E nunca me entregou seu coração Nem seu amor Nem seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Tô caindo fora Não, não vá Estou lavando as mãos Não posso aceitar Desisto de você Não quero te perder Não vem mais me procurar Tenta entender Não vou sobreviver Sem te amar Sem te amar Pra mim já chega Eu não nasci pra sofrer Não quero mais ser seu brinquedo de amor Uou, 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 uou Eu já tentei de tudo e não te esqueci Perdoa-se, eu nunca te esqueci Perdoa-se, eu nunca te dei valor Perdoa-se, eu nunca te dei valor Uou, 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 uou Limão com mel Limão com mel Limão com mel Tô caindo fora Não, não vá Estou lavando as mãos Não posso aceitar Existo de você Não quero te perder Não vem mais me procurar Tenta entender, não vou sobreviver Sem te amar Pra mim já chega, eu não nasci pra sofrer Não quero mais ser seu brinquedo de amor Eu já tentei de tudo e não te esqueci Perdoa-se, eu nunca te dei valor Pra mim já chega, eu não nasci pra sofrer Eu já tentei de tudo e não te esqueci Pra mim já chega, eu não nasci pra sofrer Não quero mais ser seu brinquedo de amor Eu já tentei de tudo e não te esqueci Pra mim já chega, eu não nasci pra sofrer Por que você não fala mais de amor? Por que maltrata assim meu coração? Não, 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 vamos declarar em forma de canção. Por que você não fala mais de amor? Por que maltrata assim meu coração? Que sofre com a falta do teu calor. Minha vida é nada sem você. Ei, fala pra mim, que não é o fim, que isso vai passar. Diz pra mim que é uma nuvem passageira, e que vai me amar pra vida inteira. Me diga, agora, que ainda bate forte o seu coração, bum, 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 que não vai me deixar. Me diga, agora, que ainda bate forte o seu coração, bum, 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 explode de paixão. Aguenta, coração, e foda o meu. Fala pra mim, que não é o fim, que isso vai passar. Me diga, agora, que ainda bate forte o seu coração, bum, 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 que não vai me deixar. Me diga, agora, que ainda bate forte o seu coração, bum, 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 explode de paixão. Aguenta, coração, bum, 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 aguenta, coração. Por que você não fala mais de amor? Limão com mel Um segredo vou te contar Tinha medo do amor Tinha medo do amor Mas depois que eu te conheci Tudo isso mudou Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Sem medo fiquei O amor Essa paixão Que devora Meu coração Que pede Que pede só pra ser Feliz Feliz Mudou Mudou Que o amor Que o amor Que o amor Me fez Me apontou Pra vida Me libertou Da solidão Da solidão Me apaixonei E agora E agora Sem medo Fiquei Do amor Do amor Do amor Que essa paixão Que devora Meu coração Me pede Me pede só pra ser Feliz Eu E aí Yeah, yeah, yeah Atenção no estúdio Limão Coomel Vol. 9 Luz, câmera, ação Duas câmeras são Vou filmar seu coração Tudo que a gente viveu Pra tentar te entender Por que você não disse pra mim Se existe alguém em sua vida Viver assim não adianta Você já sabe que meu coração é seu Vem pros braços meus Não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixe te abraçar e te beijar mais uma vez Vem cá meu coração O meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Sentindo a brisa da manhã Duas câmeras são Vou filmar seu coração Tudo que a gente viveu Pra tentar te entender Duas câmeras são Vou filmar seu coração Tudo que a gente viveu Pra tentar te entender Por que você não disse pra mim Se existe alguém em sua vida Viver assim não adianta Você já sabe que meu coração Você já sabe que meu coração é seu Vem pros braços meus Não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixe te abraçar e te beijar mais uma vez Vem cá meu coração Vem cá meu coração Meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e acordar Sentindo a brisa da manhã Vou filmar seu coração Vou filmar seu coração Tentando te entender Luz 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 Bom, preparamos essa canção Uma música inédita Fala pras pessoas que se amam bastante Estão me vendo um lindo, uma linda história de amor Gosto de ouvir tua voz me dizendo coisas Adoro ficar ao teu lado, sentir teu perfume Teus beijos saciam minha sede, jamais me abandone Te quero pra sempre ao meu lado, amor não me deixe Não penso, não quero jamais te perder Quando durmo sozinho sonho com você O melhor presente do mundo foi ter te encontrado Se me deito na cama e sinto o teu calor Me sinto carente sem o teu amor E bate o vazio como se voltasse um pedaço Um pedaço no meu coração Até o cheiro No lençol no grave seu E eu vejo que adorça a minha boca Toda vez que a gente faz amor e você vai embora E dói, dói, dói E dói, dói, dói Eu sussurro em meu ouvido E dá a espalda O toque de suas mãos Sem você eu sou metade da metade desse coração E dói, 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 dói E dói, 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 dói Não penso, não quero jamais te perder Quando durmo sozinho sonho com você O melhor presente do mundo foi ter te encontrado Se me deito na cama e sinto o teu calor Me sinto carente sem o teu amor E bate o vazio como se faltasse um pedaço Um pedaço do meu coração E dói, 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 dói No lençol no grave seu E eu vejo que adorça a minha boca Toda vez que a gente faz amor e você vai embora E dói, 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 dói E dói, dói, dói Eu sussurro em meu ouvido E faz falta O toque de suas mãos Sem você eu sou metade da metade desse coração E dói, 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 dói Eu sou metade da metade desse coração E dói, 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 dói Dói Dói, dói, dói Dói, 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 dói Dói, 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 dói Não sei porquê fico assim desse jeito Não é defeito, meu amor, tem te entender Uma saudade bate forte no meu peito Mas não aceito, tenho medo de sofrer Minha princesa, nosso amor é tão bonito Não admito, creio que um dia te perder Uma vontade de ficar junto contigo Não acredito que vou ficar sem você Te amo tanto que nem sei o que fazer Meu coração bate forte quando penso em você Amor demais é o que eu sinto com você Você é tudo o que eu quero, minha fonte de prazer Vem, bom, bom, bom Não sei porquê fico assim desse jeito Não é defeito, meu amor, tem te entender Uma saudade bate forte no meu peito Mas não aceito, tenho medo de sofrer Minha princesa, nosso amor é tão bonito Não admito, não admito, tem que um dia te perder Uma vontade de ficar junto contigo Não acredito que vou ficar sem você Te amo tanto que nem sei o que fazer Meu coração bate forte quando penso em você Amor demais é o que eu sinto com você Você é tudo o que eu quero, minha fonte de prazer Te amo tanto que nem sei o que fazer Meu coração bate forte quando penso em você Amor demais é o que eu sinto com você Você é minha princesa, minha fonte de prazer Amor demais é o que eu sinto com você Eu não posso mais Eu não quero mais Viver sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor me faz viver Direto ao seu coração Limão com mel Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não posso mais Viver sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor me faz viver Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem, eu juro sem você Sofro tão só Você é pra mim Como um sonho Enfim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você não vê O nosso amor morrer Abre o coração Vem me amar Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem, eu juro sem você Sofro tão só Você é pra mim Como um sonho Como um sonho Enfim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você não vê O nosso amor morrer Abre o coração Vem me amar Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem, eu juro sem você Sofro tão só Sofro tão só Sofro tão só Sofro tão só Será Será que esse meu pressentimento Será que as minhas Superdições Será que esse meu desalento Me afogou no mar das ilusões Será que um grande amor pode acabar assim Meu Deus Será que é vingança esse destino Será Que eu já fiz alguém chorar também Será Que eu encontro o meu caminho Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor é bom demais, mas dói demais Vamos se perde alguém Estou desesperado Estou desesperado nessa dor sem fim Até quem por mim chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será que eu nunca me Será que eu não sei Diferenciar um grande amor de uma paixão Será que um grande amor pode acabar assim Meu Deus Será Que é vingança esse destino Será Eu já fiz alguém chorar também Será Que eu encontro o meu caminho Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor é bom demais, mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado nessa dor sem fim Até quem por mim chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será que eu nunca me Será que eu não sei Diferenciar um grande amor Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor é bom demais, mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado nessa dor sem fim Até quem por mim chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será que eu nunca me Será que eu não sei Diferenciar um grande amor de uma paixão Amor é bom demais, mas dói demais Amor é bom demais, mas dói demais O que eu nunca me pego Estou teoria muito bem Estou teoria muito feliz Por que o teu perdão é bom demais Alô? Oi? Ah, é você? Tudo bem? Olha, presta atenção Não desliga Escuta o que eu vou te dizer agora Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vem E esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não Me diz porquê não vem E esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não Não vá embora, não Não, não vá Não, não vá Não Não vá embora, não Direto ao seu coração Irmão com o meu Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Se você é solidão Já pensei Já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não tem jeito essa paixão Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não Me diz porquê não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Embora Não Não, não vá, não, não vá, não, não vá embora Não, não Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor não foi então Você sabe que eu também te amo Sei que agora você pode estar com ele Mas você vai ser pra sempre um pouco minha Vai ser minha em pensamentos Vai ser minha nos momentos E estiver com ele e se sentir sozinho Vai lembrar do meu ciúme Do meu cheiro, meu perfume Das loucuras de amor que eu passei Sonhando acordado e desejando meu calor Vai ver que o amor não, não acabou E depois vai ficar só comparando nós dois E vai saber que eu soube te amar demais E fazer tudo por você E quando a noite chega Vai lembrar meu nome sem poder falar E quando a noite chega Vai fechar os olhos pra me imaginar E quando a noite chega Vai lembrar de mim pra conseguir prazer E quando a noite chega Vai sentir que eu vivo dentro de você Só pra você Limão com mel Sonhando acordado e desejando meu calor Vai ver que o amor não, não acabou E depois vai ficar só comparando nós dois E vai saber que eu soube te amar demais E fazer tudo por você E quando a noite chega Vai lembrar meu nome sem poder falar E quando a noite chega Vai fechar os olhos pra me imaginar E quando a noite chega Vai lembrar de mim pra conseguir prazer E quando a noite chega Vai sentir que eu vivo dentro de você Vai sentir que eu vivo dentro de você E quando a noite chega E quando a noite chegar E quando a noite chegar E quando a noite chegar Vai sentir que eu vivo dentro de você Vai sentir que eu vivo dentro de você E quando a noite chega Vai sentir que eu vivo dentro de você Vai sentir que eu vivo dentro de você Vai sentir que eu vivo dentro de você Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Me partindo sem querer, sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome, seu nome Tudo aquilo que senti, não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não esqueço, dei de amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti, não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não esqueço, dei de amanheço Como é bom lembrar Seu nome, seu nome Seu nome Irmão Flonel Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Me partindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome, seu nome Tudo aquilo que senti, não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não esqueço, dei de amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti, tudo aquilo que senti, não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não esqueço, dei de amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim É limão do mel Essa é pra se apaixonar Cai a madrugada há tanto tempo sem se ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou no lençol da nossa cama Com um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Me envolve em teus braços Só você que não vê que é vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer Uma conta de mim Toma conta de mim Noite de amor Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cumplicite Toda aquela festa de palavras Depois de um longo beijo Nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas Depois de longo tempo de enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio E você deixou E você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais E como tua fruta preferida Fugindo de mim mesmo Vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio E você deixou Limão no mel Limão no mel E hoje meu corpo te reclama E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio E você deixou E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Longe de você Já não havia mais motivo pra viver Todas as coisas que eu falei Foi sem querer Ei, você deve me entender Perdoar Sem você aqui A minha vida foi tristeza e solidão Todas as noites me arrumei pra te esperar Mas sabendo que ia ser em vão Agora você vem de surpresa Voltei para ficar Minha vida é com você aqui E a grandeza desse amor Vai aumentar a cada dia E nunca vai morrer E nunca vai morrer Enquanto eu te ver Nem posso acreditar Você aqui comigo me amando outra vez Todo esse tempo que eu chorei Todo esse tempo que eu chorei Sem ter você Amor Voltei para ficar Minha vida é com você aqui Minha vida é com você aqui E a grandeza desse amor E nunca vai morrer E nunca vai morrer E nunca vai morrer Enquanto eu te ver Amor Estou carente Ai que saudade Sofro Sofro, choro Não consigo te esquecer É assim quando se ama Quando se perde uma marcha Coração sai lágrimas Até comigo chorar Sinto a tua falta Não suporto mais viver trancado Nessa grade de solidão Sinto a tua volta Vamos juntos começar Vamos começar a nossa vida de novo Voltei Pra te dizer o quanto eu te amo Amor Me dê uma chance Não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Tua paixão Voltei Pra te fazer Feliz Voltei Voltei Pra te dizer o quanto eu te amo Amor Me dê uma chance Não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Tua paixão Voltei Pra te fazer Feliz Voltei Ai que saudade Sofro Eu não te desespere Eu sorry Não me desespere E eu não me desespere De novo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance e não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance e não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Vindo comé Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você é pra mim Vou reacender as chamas da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo O mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome eu chamo E diz o que fazer Tá doendo Tá doendo Que estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não vão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso bem E não comé Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo e não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você é pra mim Vou reacender as chamas da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo O mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você O teu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado Que assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Vou gritar que te amo Vou gritar que te amo Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você O teu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem Tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Não morrer Não morrer Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Não morrer Não Não morrer 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 E lembro bem o dia, a hora e o lugar Que eu fiquei ligado em você Me aventurei, mas não quis me arriscar Eu só pensei num prazer Moro depois que era tarde demais A tentar fugir de você Eu me envolvi, não consegui disfarçar E o impossível aconteceu Mas se meu destino te pôs em meu caminho Meu Deus, quem sou eu pra evitar? Hoje eu quero ser teu homem, te dar Até meu sobrenome apagar Te fez o teu passado escrever O futuro do teu lado E aceite apenas um pedido E vem, então viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar Meu companheio Eu que lutei pra me impedir de gostar No primeiro beijo eu me perdi Daquele exato momento pra cá Eu já não mandava em mim Mas se meu destino te pôs em meu caminho Meu Deus, quem sou eu pra evitar? Hoje eu quero ser teu homem, te dar Até meu sobrenome apagar Te fez o teu passado escrever O futuro do teu lado E aceite apenas um pedido E vem, então viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar Hoje eu quero ser teu homem, te dar Até meu sobrenome apagar Até meu sobrenome apagar Te fez o teu passado escrever O futuro do teu lado E aceite apenas um pedido E vem, então viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar Hoje eu quero ser teu homem, te dar Hoje eu quero ser teu homem, te dar Até meu sobrenome apagar Até meu sobrenome apagar Te fez o teu passado escrever O futuro do teu lado E aceite apenas um pedido E vem, então viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar Eu quero ser teu homem, te dar Eu quero ser teu homem, te dar Eu quero ser teu homem, te dar